Bom dia, sexta, sete de maio, ou sabadingo, quarenta e doze de Martoubro, tanto faz. Mas tem poesia, prato do dia, e tem sundae de literatura com friday de conversa fiada pra ver se atravessamos a pandemia. As terras que me inventaram. O ser humano é um animal que conta histórias. Durante séculos, assim foi transmitido o nosso conhecimento. E assim também lidamos com o nosso desconhecimento. As histórias também servem para acalmarmos nossos medos do que não sabemos, do que tememos, de todos os milagres e até da morte, que, como disse Manuel Bandeira, é o fim de todos os milagres. Eu era criança, viajava de ônibus com os meus pais, e eles perguntavam se eu estava gostando da paisagem. Eu dizia que sim, mas o que eu gostava mesmo era de olhar os nomes das empresas de ônibus. A cometa e seus ônibus, que se chamavam Flecha Dourada. A estranha companhia do interior de São Paulo, chamada Pássaro Marrom. A fácil e a útil que me levavam a Petrópolis. E o anúncio na rodoviária. Para tal lugar, vai e venha pela penha. Vai e venha pela penha. Foi o meu primeiro contato com a poesia. Também houve a final da Copa do Mundo de 1962. Eu tinha sete anos e o Brasil enfrentou um estranho país chamado Tchecoslováquia. Maravilhado, eu falei na mesa de jantar. Que país fantástico. E tomei uma bronca do meu pai. Não tem nada de fantástico. É o nosso adversário. Eu torci pelo Brasil e pelas pernas tortas de garrincha, é claro. Mas aquela palavra, de um país que já nem existe mais, continua comigo. Tchecoslováquia. Antes de escrever, eu fui leitor. Antes de ser leitor, fui ouvinte. Meu avô me contava histórias. Histórias inventadas ou até reais, de reis e rainhas de sua terra, Portugal. Mas sempre com uma aura de fantasia e imaginação que encantavam os meus quatro anos. No meu quarto da infância, havia um armário embutido cheio de livros. Eu adorava abrir aquelas portas e sentir o cheiro do papel. Ali descobri minhas primeiras leituras. O tesouro da juventude. E todo o Monteiro Lobato. História do mundo para crianças. Memórias da Emília. Emília no país da gramática. Já no meu curso primário, eu estudava em Copacabana. Nunca me levaram a uma biblioteca. O passeio da escola foi ao Forte de Copacabana. Não me levaram para ver livros, mas para ver canhões. Em 1973, nos meus 17 anos, meu vestibular tinha como leitura obrigatória as obras de Drummond e Manuel Bandeira. Que delícia de obrigação. E tinha mais, um professor de literatura, meu amigo Heraldo, que era apaixonado por ensinar, por literatura e pela poesia de Drummond e Bandeira. E eu me apaixonei de vez e para sempre pelos livros. Tanto que decidi fazer faculdade de letras, que cursei na UFRJ, no famoso barracão da Avenida Chile. Ali, então, comecei a escrever e não parei nunca mais. Nem vou parar. Através da escrita e da leitura, eu tenho a possibilidade de descobrir mundos. Descobrir o mundo. Descobrir a mim mesmo. Inclusive, é por isso que eu estou aqui fazendo o Poesia Prato do Dia. Ferreira Goulart disse que a arte existe porque a vida não basta. E Manuel Bandeira escreveu em seu poema Testamento. Vi terras de minha terra, por outras terras andei. Mas o que ficou marcado no meu olhar fatigado foram terras que inventei. Beijos, sempre de máscara e sem aglomeração. Vamos inventar outros mundos, outras felicidades, outros sonhos. Porque eles têm o poder, mas nós temos a imaginação. Tchau. Tchau.